Fala, meus amigos e minhas amigas! O Bolsonaro ficou desesperado com a informação de que os seus aliados anunciaram que vão receber o ministro Flávio Dino antes da sabatina na CCJ e que podem votar favoravelmente a ele. Imagina quem? Hamilton Mourão, que foi vice-presidente do finado governo fracassado bolsonarista e Damaris Alves, aquela que saiu andando o país com a primeira-dama, a então primeira-dama que pra mim não vale nada politicamente falando a tal da Michele Bolsonaro. Curtam o nosso vídeo, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal, canal Portal Clique Política comenta abaixo, comenta abaixo o teu comentário é importante. Eu quero ler teu comentário e observar, obviamente, a opinião de vocês. Analisar, beleza? E gerar engajamento. Gerar engajamento. Tá aqui na coluna do Igor Gadelha do Metrópolis. Eu... O que tem aqui, rapaz? Essas propagandas, às vezes, aqui atrapalham a gente. Tá aqui a Damaris agarrada com o Bolsonaro e o Hamilton Mourão. Essa foto foi quando o Bolsonaro, obviamente, quando ele era presidente da República, né? Do finado desgoverno. Que, graças a Deus, acabou e que não volte nunca mais. Então, o que é que acontece? Bolsonaro iniciou a campanha hashtag Flavio Dino no STF não. Porque Bolsonaro sabe que Flavio Dino vai engrossar as fileiras do Supremo Tribunal Federal ao lado de Moraes, ao lado de Gilmar Mendes para prender ele. porque ele foi o mentor. Ele está sendo acusado de ser o mentor dos ataques golpistas, de todo aquele plano golpista, daquela minuta que foi encontrada, de ter elaborado um plano juntamente com seu ex-assessor Felipe Martins. Tudo foi denunciado pelo tenente coronel Mauro Cid. E o Flavio Dino não vai para o Supremo Tribunal Federal para brincar, não. Ele vai respeitar a Constituição, mas quem errou vai ter que pagar. O Flavio Dino não é de correr, não. Nem de baixar a cabeça. O Igor Gadelho informa que integrantes do primeiro escalão do finado governo Bolsonaro, Hamilton Mourão e Damares anunciaram que vão conversar com o Flavio Dino. A sinalização foi dada por ambos a interlocutores do atual ministro da Justiça. A reunião com o indicado por Lula não será uma novidade para os senadores. Tanto Mourão quanto Damares receberam também Cristiano Zanin, indicado por Lula para a vaga de Ricardo Levandó. A matéria diz, e é óbvio, né, que a conversa não significa, entretanto, que votarão pela aprovação do nome de Dino. Damares disse a interlocutores que irá aproveitar a reunião para apontar razões, né, pelas quais votará contra a indicação. Porém, Mourão ainda não se sabe. Se o Mourão vota a favor da aprovação do Flavio Dino, o Bolsonaro vai ficar pé da vida. Porque o Bolsonaro já ficou com raiva do Tarcísio por conta da questão da reforma tributária. Ele foi para a Rádio Gaúcha e disse que o Tarcísio precisava ainda aprender algumas coisas, que o Tarcísio cometia alguns equívocos e alguns erros. Ele não ataca mais o Tarcísio porque o Bolsonaro é louco por dinheiro. E a estrutura do governo de São Paulo é muito grande. É o segundo orçamento da República, perdendo apenas para a própria República. O Tarcísio hoje representa o quê? O sustentáculo financeiro da extrema direita no Brasil. Por que você acha que o Valdemar é louco pelo prefeito lá de São Paulo, Ricardo Nunes? Porque a prefeitura de São Paulo é o terceiro orçamento da República, perdendo apenas para o governo de São Paulo. Compreendam isso, né? Olha só a diferença. Enquanto o Mourão e a Damares afirmam que vão receber o Flávio Dino, o Magno Malta disse que não quer nem conversa. O Plínio Valério também disse que não quer nem papo com o ministro da Justiça. O Flávio Bolsonaro também não. O Jorge Seyfe, aquele lá de Santa Catarina, eu não sei como é que o povo vota numa figura daquela. Aquele cara ali é bizarro, bicho. O cara vota no camarada daquele, né? Os papelões que aquele cara já fez no Senado Federal, na CPI chorando, gritando, parecendo um maluco. O cara parecia um maluco no Senado, né? Totalmente desequilibrado. É. Ainda falam que o Nordeste não sabe votar. O cara lá de Santa Catarina, pela madrugada, viu? É vergonhoso, vergonhoso. Santa Catarina também elegeu o Jorginho Melo pro governo, né? Que mente, mente que não sente, né? Mente que não sente. Tentou atacar o governo Lula recentemente e foi desmoralizado pelo senador e ministro dos transportes, Renan Filho. O investimento bilionário que o governo Lula tem feito, muito maior do que Bolsonaro durante os quatro anos de governo. Forte abraço a todos vocês. A luta continua. Não tem quem segure Flávio Dino. Ele vai passar na CCJ como um trator. Vai chegar no Supremo Tribunal Federal. E Jair Bolsonaro que se prepare, porque o bicho vai pegar. Um forte abraço e até uma outra oportunidade. É verdade.